A Câmara de Vereadores de Caicó recebeu na tarde dessa segunda-feira o prefeito Dr. Tadeu para fazer a sua mensagem anual, além do vice-prefeito Toinho Santiago abrindo os trabalhos do poder legislativo caicoense. A nossa reportagem, Blog Cardoso Silva, TV União, acompanhou tudo. Em seu discurso, dentre outros pontos, o prefeito Dr. Tadeu destacou em sua fala a parceria importante com o deputado federal João Maia. E aqui eu quero dizer, quero registrar a importante parceria que nós tivemos ao longo de 2022 com a Funasa. Nós conseguimos perfurar e instalar mais de 30 poços na zona rural de Caicó. Uma emenda do deputado federal João Maia e já instalamos, estão praticamente em funcionamento três dessalinizadores na nossa zona rural. Então, muita gente de algumas dessas comunidades sofriam com a falta de água. Inclusive na comunidade Barra da Espingarda, que é a nossa querida secretária de junta, a professora Lourdes Edilar, a gente já está com o inicializador instalado, faltando pouca coisa para ele entrar em funcionamento. E não somente vai beneficiar a comunidade, como também dar suporte à escola municipal, professor Andinho, que lá funciona. Em entrevista coletiva à imprensa e à nossa reportagem, o prefeito avaliou a sua mensagem e o balanço das ações e metas para 2023. Primeiro que o objetivo da leitura anual, toda a imprensa aqui presente, é realmente a gente falar dos resultados do ano que passou da gestão. E também reafirmar a importância de se manter um diálogo fraterno com a sociedade de Caicó e também com a Câmara Municipal, evidentemente respeitando os princípios constitucionais de independência e harmonia entre os poderes. Mas eu quero dizer que esse resultado de parceria, ele tem sido visto pela população de Caicó. A Câmara Municipal, nesses dois anos, conseguiu devolver para os cofres do município um montante de quase um milhão de reais. Então isso é muito importante a gente destacar. É o trabalho do presidente, da mesa diretora, mas também de todos os vereadores e vereadoras que sabem a grande dificuldade financeira que o município de Caicó passa. Então eu pude destacar aqui pontos importantes, como as obras que a gente tem executado, como a questão da recuperação das fechas populares, a grande fecha de Santana que nós realizamos em 2022 e o grande carnaval que, se Deus quiser, realizaremos a partir de próxima semana. Mas eu digo que algo muito importante a gente precisa destacar, que é a recuperação da autoestima do povo de Caicó. Isso é algo que a gente realmente percebeu ao longo desses dois anos de mandato. O povo de Caicó estava descrente, descrédito, não acreditava mais que as coisas podiam acontecer no nosso município. E isso é graças à dedicação dos nossos secretários, secretárias, diretores, coordenadores que realmente têm dividido comigo e Toninho a lida diária de tocar a administração de Caicó, mesmo diante de grandes dificuldades, de grandes problemas, que a gente tem travado com muita responsabilidade e com pés no chão, para que a gente possa realmente ter grandes resultados. Doutor Adel, essas obras que o senhor falou no ano de 2022 e já algumas em vista para 2023, o senhor citou aí o Mercado da Carne, a Lameda Gastronômica. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas obras que o senhor também citou aqui na mensagem? Olha, o Mercado da Carne já está com o edital de publicação feito, então a gente acredita que ainda no primeiro semestre a gente vai dar ordem de serviço. A Lameda Gastronômica, o senador Stevenson Valentim também já assegurou os recursos para 2023 e provavelmente ainda esse ano nós daremos ordem de serviço. Nós temos uma revolução da educação de Caicó, que é a construção de duas creches, perdão, que somadas dão mais de 7 milhões de reais e também uma escola de 12 salas para os bairros Solidade, Paulo Sejam, Paulo II e também para a Zona Norte de Caicó e uma quadra de esporte. E também estamos em processo de término de análise do Distrito Industrial, do SISCOM, que provavelmente a Caixa deve autorizar para licitar agora nesse primeiro quadrimestre de 2023. Então, eu acredito, Rosivan, Sidney, Rádio Rural, Cardoso, Caicó em Foco, que a gente vai ter grandes obras que serão tocadas em 2023 e que realmente vai conseguir melhorar ainda mais a vida do caicóense. E precisa registrar também que em dois anos, e aí pode fazer qualquer paralelo aqui, eu não quero fazer crítica, porque às vezes as pessoas ficam dizendo, olha só para o retrovisor, não é isso, mas a gente tem que trabalhar comparando. Em dois anos de mandato, nunca na história de Caicó teve a quantidade e o número de ruas calçadas, pavimentadas, que a gente tem nessa gestão. É evidente que a dívida da Prefeitura de Caicó com os munícipes, com a população, é muito grande, porque praticamente todos os bairros têm rua sem pavimentação. Mas a gente conseguiu avançar e é importante registrar que nesses dois anos de mandato a gente já calçou praticamente 50 ruas no município de Caicó. Adel, eu acredito que o grande desafio do senhor na gestão agora será a desativação do lixão. Como é que está hoje essa discussão? Hoje, inclusive, Alexandre, nós tivemos uma reunião intermediada pelo bispo de Ocesano Dom Antônio, uma reunião muito produtiva, que a gente pôde esplanar para o bispo o que a gente tem feito em relação à problemática do lixão. Hoje nós temos o diagnóstico da gestão de resíduos sólidos de Caicó, que o município nunca fez na sua história. Nós temos a quantidade de lixo que nós produzimos. Nós temos a avaliação dos carros coletores. Mas o grande problema é porque a área que é local para a destinação, ela é muito difícil de gestão. Para que não aconteçam novos incêndios, por exemplo, a gente precisa deixar ininterruptamente um trator de esteira. Nós não temos esse trator de esteira. Conseguimos agora uma parceria com o DR, com o governo do estado, pegar uma máquina usada que estava quebrada em Jardim de Piranhas e trouxe para Caicó para a gente consertar e colocar lá no lixão. Mas a gente pediu ao IDEMA em 2022 para que ele pudesse liberar uma nova área para que a gente pudesse colocar o lixo. Mas, infelizmente, o IDEMA não aceitou. Por quê? A legislação federal, além do marco legal do saneamento, não permite que nova área seja colocada para lixões, para aterros controlados. Mas eu acredito que em 2023, Alexandre, a gente vai ter um encaminhamento muito importante em relação à construção do aterro sanitário. E amanhã já vai ter uma reunião nesse sentido. O Siridon andou muito e a gente quer realmente avançar para a gente realmente dar um ponto final nessa história do lixão de Caicó. Prefeito, um dos grandes desafios é a questão da saúde pública. E essa semana, o governador vem a Caicó para a questão da policlínica. É um passo importante para a questão da saúde não só de Caicó, mas de municípios parceiros? Eu tenho aprendido com a governadora Fátima que a gente não pode se furtar dos temas delicados. E aqui, antes de responder a sua pergunta objetivamente, Cardoso, eu quero dizer que Caicó sempre teve uma dívida muito grande com os prestadores de saúde. E eu, quando assumi o município, eu tive que fazer escolhas de Sofia. E essas escolhas não é só minha, né? Do secretário. A gente teve que tomar a decisão de não precarizar os serviços de urgência e emergência e, infelizmente, acaba deixando de pagar prestadores. E isso acaba tirando alguns serviços da saúde municipal. E a governadora virá a Caicó quarta-feira para a gente avançar nessa questão dos serviços complementares, que é a efetivação da policlínica regional do Siridon. Que a gente vai ter consultas de especialidade, exames de média complexidade. Então, a gente vai avançar nisso. E eu quero dizer também, disse hoje na minha leitura anual, que nós começamos a fazer o pagamento desses prestadores. E ainda, no mês de fevereiro, nós retomaremos com os pés no chão. Infelizmente, a população acaba sendo prejudicada. Mas eu não posso deixar de faltar o médico na urgência e emergência, nem o medicamento que a população precisa. A gente vai retomar esses serviços de média complexidade, que o município tem responsabilidade com o pé no chão, até que realmente a policlínica esteja funcionando em pleno vapor. Vamos lá. Obrigado.